Shalom, graça e paz, finalmente chegamos no final de semana, neste sábado eu tenho uma palavra de Deus para você, para a sua família, para a minha vida e para a minha casa, aleluia, glória a Deus, é muito bom estar com você a semana inteira, muito obrigado, o nosso tema deste sábado é, você é o resultado das escolhas que faz, você é o resultado das escolhas que faz, e eu lerei um texto para fundamentar o que vou dizer, ok? Nosso texto é, nosso texto base é, Deuteronômio capítulo 30, de 15 a 19, Deuteronômio capítulo 30, de 15 a 19, eis o texto, vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir, glória a Deus, continuando no texto, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje, que certamente perecereis, não prolongarei os dias da terra a quais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência, olha aí a recomendação do trono, escolhe pois a vida para que vivas tu e os teus, aleluia, glória a Deus, na vida experimentamos os resultados das nossas escolhas que fazemos, se eu fizer uma boa escolha, terei o resultado esperado, se eu escolher mal, fatalmente sofrerei as consequências da minha escolha, isso é assim que as coisas funcionam, o que comemos determinará o nível de saúde que teremos, o resultado das nossas escolhas de ontem, vão dizer o que eu me tornei, hoje, escolhas do presente, irão determinar o futuro que teremos, agora ouça isso, somos livres para fazer escolhas, porém prisioneiros de suas consequências, somos livres para fazer escolhas, porém prisioneiros de suas consequências, aleluia, porém existem coisas que não competem escolher, tais como os nossos pais, o nosso nome, a cor da nossa pele, enfim, isso não dependeu de nossas escolhas, há na palavra, dois tipos de escolha, o primeiro modelo de escolha, está em Gênesis 3, de 1 a 19, o texto é longo, por isso não vou ler, mas fala a respeito de que o primeiro casal escolheu muito mal, Adão e Eva se equivocaram na escolha que fizeram, decidindo dar ouvidos a serpente e não ao seu Criador, isso trouxe consequências? claro que sim, foram separados do seu Criador, perderam o relacionamento que tinham diariamente com ele, entrou a morte física e espiritual e tantas outras perdas, Adão e Eva, nossos primeiros pais, se equivocaram na escolha, escolheram o mal, escolheram dar crédito e ouvido a serpente e as consequências nós as temos, mas há também uma outra escolha que vem do nosso grande líder Josué, que escolheu o bem, que no momento importante de Israel, lá em Josué capítulo 24, 14 e 15, ele diz o seguinte, escolhendo o bem, essa é uma boa escolha, Adão escolheu o mal, Josué escolheu o bem, olha só o que está escrito, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor, porém se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e aí vem uma frase poderosa, porém, olha o que diz Josué, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esta foi a escolha do líder Josué, ele diz, vocês escolham quem vocês quiserem, vocês são livres para escolher, mas eu, eu e a minha casa já decidimos, já fizemos nossa escolha, serviremos ao Senhor, e obviamente, que essa ação e essa decisão e essa escolha de Josué, terminou também por influenciar o próprio povo de Israel, que decidiram também da mesma forma, que fizeram a mesma escolha, abandonar os deuses, abandonar os ídolos e se voltar para o Senhor, aleluia, coisa tremenda isso, muitas das nossas escolhas, não foram acertadas, principalmente por não termos consultado o Espírito Santo, portanto, a responsabilidade foi nossa e não de Deus, eu vou repetir isso, isso é muito sério, portanto, a responsabilidade foi nossa e não de Deus, porquê? Porque tudo aquilo que não sai da boca de Deus, ele não tem responsabilidade, ele não tem compromisso, Deus só tem compromisso com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que é sua palavra, e ele está atrelado a ela e vela para cumprir, mas o que Deus não disse, o que Deus não falou, Deus não tem compromisso, a responsabilidade não será dele, a responsabilidade dessas escolhas que não foram pautadas, inspiradas por ele, nem embasadas na própria palavra, a responsabilidade, se não der certo, é somente sua, minha, nossa responsabilidade e nunca de Deus, por isso é necessário termos cuidado no momento de nossas escolhas escolhas, escolhas tais como, com quem se casar, mas eu preciso de orientação do Espírito Santo para com quem me casar? Sim, eu se fosse você, eu ouviria ele e ele vai te orientar, aleluia, glória a Deus, cuidado com as escolhas dos amigos, com sociedades que se faz às vezes com não crente, cuidado na hora de fazer negócios, cuidado na hora de adquirir algum patrimônio, escolha bem, seja criterioso, embase bem as suas decisões, as suas escolhas, para você não ter que amargar prejuízos, eu quero encerrar com uma frase, a palavra deste sábado pela manhã, a frase é, a vida sempre coloca diante de nós várias opções, a escolha é livre, mas uma vez feita a opção, cessa a nossa liberdade e somos forçados a recolher as suas consequências, portanto, na hora de escolher, analise bem, pense bem, busque conselho na palavra, busque conselho nos seus mentores, busque conselho nos seus líderes, mas principalmente busque conselho no Espírito Santo, que vai te orientar e você vai fazer a melhor escolha, você pode orar comigo agora, eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus, papai querido, que o Senhor nos ensine a fazer as escolhas corretas, que não tenhamos que nos arrepender por fazer escolhas equivocadas, que vão trazer dor, sofrimento e prejuízo, que aprendamos a escolher debaixo de critério, que aprendamos a escolher debaixo de inspiração e direção do teu Espírito, embasados na tua palavra, naquilo que é correto, naquilo que é decente, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, que o Senhor nos ensine a tomar decisões e fazer escolhas acertadas para a glória do teu nome e para o nosso bem, aleluia, glória a Deus, xalom, xalom, graça e paz e um excelente fim de semana, Deus abençoe você e a sua família.